Para quem não me conhece, eu sou o comandante Galdino, piloto comercial, atualmente voando na aviação executiva. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva aí no canal, ative o sininho, compartilhe, isso vai ajudar o nosso canal a crescer. Fala pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês a respeito de algumas perguntas que eu estou recebendo aí pelo Instagram, no meu YouTube aí também. Tem uma galera aí que, se você não está no meu, se você não está inscrito aí no meu Telegram também, vou deixar o link aí abaixo desse vídeo. Se inscreve, entra no grupo nosso aí lá do Telegram, que eu estou sempre postando aí coisas legais, material e dicas, enfim, notícias aí da aviação. Bom, mas no vídeo de hoje eu queria falar com vocês a respeito sobre algumas perguntas que o pessoal está me fazendo. E uma delas, pessoal, que está me chamando muita atenção, é gente com 26 anos, 28... Porra, teve um cara aí com 18 anos, cara, me perguntando se está velho para ingressar na aviação. Primeiro de tudo, que ela não tem idade, tá? Recentemente eu assisti uma live do comandante-chefe da Latam e ele falou na live o seguinte, que não tem idade hoje em dia na Latam para você ingressar. Tanto é que está entrando aí com o piloto com 50 anos, com 55 anos. Claro, é gente com muita experiência já, é nego voado, claro. É gente que já está voando aí na aviação executiva, já tem muitas horas, tem todas as carteiras. As companhias aéreas hoje não estão colocando limites de idade, tá? Para você voar. Teve um colega aí que me perguntou se ele estava velho para aviação, o que eu achava. Ele está com 31 anos. Cara, não está velho, tá? Não está velho. Mas você tem que ver o seguinte, para você fazer o PP, PC, Multi, FR, se você tiver a grana toda, mesmo que você tenha a grana toda, você não consegue fazer tudo em um ano. A não ser que você seja um gênio aí da estúdio pra caralho, enfim. Mas mesmo assim, as provas da ANAC, você vai esbarrar nas provas da ANAC. Então, eu diria, na média, para você checar tudo, PP, PC, Multi, FR, é de 2 a 3 anos. Claro, se você não fizer nada da vida, você tiver toda a grana investida, você morar num aeroclube, eu acredito que em um ano e meio, 2 anos, você faz tudo. É mais ou menos nessa média. E aí, você tem que fazer as contas também. Vamos botar assim, na média, 3 anos, tá? E se a pessoa não tem o dinheiro todo, completo, e aí o trem fica mais tarde ainda, né? Você vai terminar seu curso, você vai terminar todas aquelas habilitações aí com muito mais tempo. Mas vamos botar na média, 3 anos, se você tiver toda a grana. Daí, você vai ter que fazer... As companhias aéreas estão pedindo hoje, na média, 500 horas de voo, de experiência mínima. E para você conseguir essas 500 horas, não é pagando, porque no aeroclube você paga até 150 horas do PC Multi, FR, né? Beleza. Como é que você vai conseguir essas 500 horas? Essas outras 350? Voando de copiloto. Tendo essas 150 horas, você vai tentar arrumar um emprego com alguém que te leve para voar. Ou se você conseguir uma vaga de copiloto, ótimo, maravilha. Para você conseguir juntar a hora de voo. Juntar as suas horas aí para a companhia aérea, ou ganhar a mesma experiência. Para poder voar na executiva. E se atingir os requisitos mínimos para a companhia aérea, que é no mínimo hoje 500 horas, a Latam estava pedindo. E também a Azul, normalmente, se eu não me engano, estava pedindo aí ultimamente, 250 horas. Só que aí, galera, é o seguinte. Não é só isso que você precisa ter para entrar numa companhia aérea. Você precisa ter o ICAL, a prova ICAL, que é o inglês, né? Para quem não conhece. Você tem que fazer uma prova de nivelamento avaliado pela ANAC. E por uma escola aí que você vai escolher onde você vai fazer essa prova, enfim. E o nível 4. É o mínimo que você tem que tirar. Para você também ter um... É um dos requisitos hoje pedido pelas companhias aéreas. E eu digo mais, a Latam, ela está pedindo também faculdade. Qualquer tipo de faculdade, tá? Qualquer área. Não precisa ser exatamente de aviação civil. Leva uns 5 anos aí para você atingir todos esses requisitos. E eu não estou nem contando com a faculdade, tá? Eu estou falando só dos requisitos mínimos aí. Então, o cara com 31 anos, se você também está com essa dúvida, qual que seja a sua idade? Qualquer que seja a sua idade. Você tem que somar mais 5 anos de treinamento para você tirar todas as suas habilitações. Se você pensa em voar numa companhia aérea. É mais ou menos isso aí, tá? E, assim, uma das coisas que eu gostaria de falar para vocês, que está me remoendo. É uma coisa que eu fico vendo. Todo mundo está perguntando. Galera, é como se existisse só aviação comercial, só linha aérea. E não é bem assim. Hoje, muita gente sobrevive e vive, na verdade, vive feliz voando na aviação executiva, táxi aéreo, voando agrícola. Igual hoje aqui eu estou num hangar aqui de um colega nosso, que nosso avião fica aqui. Deixa eu baixar essa tela. Está lá, um avião agrícola. Muita gente opta em voar na aviação agrícola, ganha uma grana boa também. Tem que gostar, é claro. Cada um na sua área, né? Cada um no seu quadrado. Então, eu fico vendo aí, é muita gente me perguntando. Pô, eu estou velho para ingressar na aviação, é isso, é aquilo. E eu fico abismado com essas perguntas, porque são pessoas jovens. São pessoas aí que têm uma vida inteira pela frente. Cheias de saúde, cheias de energia. E fala que esse é o sonho da vida deles mesmo, e desde criança. E tal, e não fazem nada por isso. E eu fico vendo. O cara fica protelando. Fica arrumando desculpas, às vezes. Claro, eu não vou falar que é um curso barato, velho. Mas se você ver hoje, comparado com algumas faculdades, não vou nem falar de medicina, né? Que dependendo do lugar, varia de 7 a 10 mil. O valor da mensalidade de um curso desse, né? De uma faculdade dessa. Então, você vai investir aí, pô, 700 mil, 800 mil reais em uma faculdade dessa. Você faça as contas aí. 120 mil, que é um curso de piloto, dividido por 5 anos, quanto que vai dar? Eu fico vendo gente aí nova, gente cheia de energia, criando mil e um obstáculos. Falando que, ah, eu não tenho dinheiro. Pô, não sei. Cara, o conselho que eu dou pra você, que tá com esse mesmo objetivo, que tem, independente de ser aviação ou qualquer outra coisa, meu amigo. Você tem que aprender a fatiar o seu sonho, o seu objetivo, o seu desejo, o que você queira. Enfim, ninguém chega numa faculdade, por exemplo, e fala assim, ó, vem cá, chega lá no reitor, no pessoal lá do escritório e fala, eu quero pagar a faculdade adiantada aí, 5 anos. Como é que eu faço? Você não consegue pagar, a não ser que eles queiram mesmo receber, porque não é assim que funciona. Então, na aviação, eu acho o seguinte, você não tem a grana toda, você tem que fazer a mesma coisa, pô. Faça como eu fiz. Eu lá no começo, quando eu via o valor do curso total, eu fazia conta, eu ia em aeroclube, eu fui 3, 4 vezes, pô. Ou mais em aeroclube. Fiz conta, fui lá em vários aeroclubes, anotei valores. Eu não começava. Eu não começava porque o curso, eu achava caríssimo aquilo ali, 120 mil, 130 mil. E eu nunca começava, entendeu? Agora, no dia que eu comecei a fatiar esse sonho, as coisas começaram a acontecer na minha vida. Foi até o que eu falei pra esse meu colega aí, que me chamou no Instagram, me fez essas perguntas. E, pô, começa, velho, pelo começo. Parece básico, né? Mas as pessoas, elas ficam... Parece que ficam assim... Eu também fiquei na minha época, né? Parece que a gente fica cego, a gente só consegue ver o valor total. E na vida, pô, é assim que funciona. Você não pode... Quando você... Se você não tem dinheiro pra comprar uma casa inteira, e você quer porque quer comprar uma casa, e você não tem o valor inteiro, o valor à vista, você vai lá no banco e financia, pô. Entendeu? E por que pra aviação o pessoal não faz isso? Então, eu acho o seguinte, você tem que fatiar. Vai lá. Qual que é o primeiro passo? Vai no hospital da... Vai numa clínica, né? Eu ia falar o hospital da Força Aérea, mas acabou isso aí, é da minha época. Hoje você... Tira o seu CMA, que é o certificado médico aeronáutico, tira ele primeiro, vai lá numa clínica, agenda, é 500, 600 reais. Tira o CMA de PP. Depois, você estando apto, você pode se tornar piloto, pode voar, beleza. Vai lá e faz um curso online aí. O curso teórico de PP, num aeroclube, numa escola homologada, sei lá, é de 2,500 a 3,500. Pô, tem um curso online aí, velho, que eu tô fazendo propaganda direto, é de um pessoal aí que eu conheço, são parceiros nossos. E custa 1.300 reais. O cara tá achando caro. Entendeu? Tem gente que acha caro ainda 1.300 reais. Velho, se você não tem... se você acha que esse valor de 1.300 reais é caro, nem comece a aviação, entendeu? Nem comece, porque a aviação é muito mais cara que isso. Qualquer outra coisa que você for fazer da sua vida é caro, meu amigo. Se você for comprar uma bicicletinha hoje, uma bicicletinha que você vai comprar hoje aí é 1.500 conto, 1.000 conto, e o cara vem dizer que os cursos na aviação é caro. Beleza, não tô dizendo que não é, que não é, que é barato. Mas, cara, é o valor que custa. Entendeu? Enquanto você não parar de chorar, choramingar, virar essa chave da dificuldade, tirar essa dificuldade e mudar o seu pensamento, quando você mudar o seu pensamento, você muda a sua vida, entendeu? Então, assim, eu tô divagando aqui, porque realmente foi o que aconteceu comigo. Eu, antes, eu tinha esse problema, por ter vindo de pais separados, família humilde, uma cidade que não tinha muito o que oferecer pra ninguém. Até os meus 18 anos, 20 anos, eu ficava chorando nas pitangas ali. Eu já falei sobre isso. Mas minha vida começou a mudar quando eu comecei a ler livros de autoajuda, livros de motivação, assistir filmes, vídeos no YouTube. E eu comecei a me encher de coisas boas, de pensamentos positivos. Então, eu virei a chave. Tem uma frase que eu vi há algum tempo e me chamou muita atenção, que falava justamente disso. Quando você mudar o seu pensamento, você muda a sua vida. Quando você muda o seu pensamento, você muda a sua vida. Mude sua mente, que você mudará a sua vida. Mude sua forma de pensar. Mas, enfim, Então, galera, é o conselho que eu dou. Pare de ficar olhando o valor total do curso. Se você não tem condições, é de família humilde, meu amigo, você tem uma vida pela frente, cara. Então, você pode muito bem correr atrás, trabalhar, fazer hora extra, trabalhar de Uber à noite, trabalhar de garçom, entendeu? Fazer um monte de coisa, velho. Um monte de coisa. Eu tenho sonhos ainda, eu tenho novos objetivos na minha vida. Eu pretendo, sei lá, comprar uma casa melhor do que a que eu já moro, entendeu? Eu pretendo comprar um carro melhor do que eu já tenho. Eu pretendo, na minha velhice, me aposentar com uma bela grana investida e que eu possa viver desses investimentos. Eu pretendo comprar um aeronave para mim ainda, um ultra leve para eu passear com minha família, entendeu? Com meu filho. Eu tenho um monte de sonho, eu tenho um monte de objetivo. E falando sobre isso, galera, misturando aqui um monte, hoje eu estou misturando um monte de assunto, entendeu? E é isso que eu queria falar para vocês. Pô, tem várias formas de você ganhar dinheiro a mais aí, para você realizar os seus sonhos. Se você quer se tornar piloto, pô, tenta trabalhar também. Eu já falei algumas formas de você ganhar um dinheiro a mais, mas comece a estudar marketing digital, como você ganhar dinheiro trabalhando em casa, nas suas horas vagas. Eu vou deixar um link aqui de um cara fantástico. Eu ando assistindo um monte de vídeo dele aí no YouTube. Ainda não comprei o curso dele, vou comprar. É um dos melhores treinamentos para você que quer aprender a ganhar dinheiro aí em casa, marketing digital, enfim. O curso do Alex Vargas, se eu não me engano o nome do curso é Fórmula do Negócio, um negócio assim. Vou deixar o link aqui embaixo, porque eu estou aprendendo sobre isso e eu quero ganhar uma grana extra trabalhando pela internet. Enfim, é uma dica que eu dou para você aí que acha que ganha pouco, que não... Meu, inventa, cara. Se inventa, se reinventa. Procura fazer hora extra, como eu falei, trabalhar, ganhar dinheiro com outras coisas. Existem inúmeras formas de você ganhar um dinheirinho a mais, entendeu? Agora, o que não pode é você ficar aí se lamentando, chorando as pitangas, e achando que está velho, pô, tem cara com 21 anos, 22, 28, 31. Tem um monte de gente aí nessas idades aí, a flor da idade aí, sem acreditar no seu potencial, sem acreditar na sua capacidade. Cara, eu acho o seguinte, e o que parece, outro dia até, de vez em quando eu me pego conversando com alguns amigos meus aí que são pilotos, a gente se encontra em hotel, se encontra nas revisões. velho, eu fico vendo, a gente comenta, a gente bate papo sobre isso. Meu, tem um monte de gente que fala que quer ser piloto, mas não quer correr atrás, não quer suar, não quer trabalhar, não quer... é jogo duro, cara, é jogo duro como qualquer outra profissão. Outra pergunta aí que a galera fica me perguntando, ou é assim que eu terminar meus cursos, é garantido que eu já estou empregado, é fácil de arrumar emprego de piloto? Rapaz, não é fácil não, cara, não é fácil como qualquer outra profissão. Aí eu falo assim pra você, qual é a profissão hoje que você tira, você se forma, você pega ali seu diploma, e você antes... assim que você pega seu diploma, você já está empregado. Me fala aí qual é a profissão. Tirando medicina, é claro, que está em falta no Brasil, e... enfim, se tiver outra área aí, você comenta que você acaba de terminar o seu curso na faculdade, você já está empregado, ganhando bem pra cacete. Então, mano, tem que parar com esse negócio de... a aviação é fácil, é fácil de arrumar emprego. Teve um outro cara aí que me perguntou o seguinte, esse mesmo aí dos 31 anos, que me perguntou se ele estava velho, ele me perguntou o seguinte, você tinha que fazer mesmo as 110 horas do PC, porque são 40 do PP, e 110 do PC. ele perguntou se tinha que fazer mesmo. Cara, eu contei a minha história, contei a minha história, como foi que eu consegui o meu primeiro emprego ali, conheço uns 3, 4 aí, conheço assim, gato pingado, 5, 5 negros no máximo, que trabalhou, que conseguiu seus primeiros empregos com o PP. Então assim, o que eu queria dizer, se programe pra... pra fazer realmente as 150 horas, entendeu? Faça lá o PP, trabalhe duro, jogue duro pra fazer as 150 horas. Consiga a grana, fatie o seu sonho. Como eu falei, faça o exame médico, depois faça o PP, depois faça o teórico de novo do PC, depois faça as horas práticas do PC, e faça, enfim, multi, EFR, velho, jogue duro, corra atrás do seu sonho, meu amigo. Não fique pensando, ah, será que vai ser fácil? Ah, eu vou ter facilidade lá na frente? Eu vou estar empregado? Meu, é consequência, cara, é consequência do seu trabalho. Se você está ali na luta, você está correndo atrás, você está se esforçando, está jogando duro, as coisas começam a acontecer pra você, meu amigo, é aquele ditado, aquele velho ditado, o universo vai conspirar a seu favor, mas é claro que vai, se você corre atrás, você, pô, bicho, aí eu fico vendo gente me perguntando essas coisas, mas não é muita gente, não é pouca não, tá? Eu espero que vocês não fiquem ofendidos com esse meu comentário, com esse meu vídeo. O intuito do canal justamente é esse aqui, me deu vontade de um tempo pra cá, de começar a ajudar as pessoas, de tirar as dúvidas, de ajudar com esses questionamentos, com essas bobagemzinhas que vocês se apegam, que vocês perdem tempo, que vocês perdem um tempo precioso da vida de vocês, se questionando, assim como eu perdi lá atrás, assim como eu fiquei vários anos adormecido, achando que eu não era capaz de me tornar piloto, que eu achava que era muito dinheiro, que eu achava que era muita grana, entendeu? Esse tipo de coisa, esse tipo de coisa só te atrapalha. Então, quem realmente, só que tem que estar aqui, tem que estar aqui correndo na veia, tem que estar aqui, no sangue. Se você fala, se você acha que você nasceu pra ser piloto, que você realmente, é isso que você quer da sua vida, não tem essa de, ah, eu tô novo, eu tô velho. pra quem não tem condições e deseja se tornar piloto, é muito difícil mesmo, assim como é difícil pra qualquer outra área da vida, entendeu? Então, eu acho, é a maior perca de tempo, você ficar se lastimando, querendo, ficar se perguntando sobre essas coisas, e, pô, como qualquer outra área da vida, se o cara for investir em outras áreas, ele não tem garantia de nada, né? Por que que na aviação ele fica querendo garantias? Mas, enfim, esse é um, é um, é um pensamento meu, tá? Eu também perdi muito tempo, como eu falei pra vocês, perdi muito tempo da minha vida, me questionando sobre essas coisinhas, é, isso aí, cara, não leva a nada, isso aí não, você tem que ter iniciativa, você tem que ter, você tem que ser um cara proativo, você tem que ter garra, tem que ralar mesmo, ter que trabalhar, meu amigo, pra você juntar essa grana, e fazer o seu PP, assim como você tem que trabalhar. Música 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 Música